É considerada a maior tragédia de sempre no estado de Rio Grande do Sul, no Brasil. Mais de 240 mortos na sequência de um incêndio na discoteca Kiss, que acolhia uma festa universitária na cidade de Santa Maria. Há ainda cerca de 50 feridos, sendo que na altura em que as chamas deflagraram, haveria entre 4 a 5 centenas de pessoas dentro do espaço noturno. A presidente Dilma Rousseff cancelou a visita que estava a fazer ao Chile e deslocou-se para Santa Maria, numa região onde viveu e trabalhou grande parte da sua vida. É por isso um momento ainda mais emotivo. Neste momento de tristeza, nós estamos juntos. E necessariamente iremos superar. Mantendo a tristeza, é isso. O fundo tóxico envolveu uma multidão em pânico. Muitas pessoas foram vítimas de esmagamento. Ao que tudo indica, o fogo começou durante a atuação de um grupo musical que utilizava material pirotécnico, incendiando o teto composto por espuma isolante altamente inflamável. As chamas propagaram-se rapidamente, armadilhando a discoteca que tinha apenas uma exígua saída de emergência. Aparentemente, a licença de funcionamento do espaço tinha expirado no passado mês de agosto.